E a senadora Simone Tebet, do MBD, informou que o Senado deve votar na quinta-feira a PEC, que vai viabilizar a prorrogação do auxílio emergencial. Ela defende que as prioridades do momento sejam a garantia de vacinas no braço da população e a retomada do benefício. A pressa, nesse caso, não é inimiga. Ela é amiga dessas pessoas. Porque eu já disse aqui, uma é a vacinação em massa e a outra é o auxílio emergencial mesmo, para que a gente possa garantir, no mínimo, se a gente pudesse, seria R$ 600,00, mas no mínimo R$ 300,00, com responsabilidade fiscal, é claro, para as pessoas que mais precisam. Ninguém no Brasil pode ficar para trás. Não podemos, é inadmissível um país tão rico, permitir que tenha uma única criança que durma com fome no país. Então, esse auxílio emergencial, ele é urgente, repito, na quinta-feira, se Deus quiser, nessa próxima quinta, o Senado vai dar uma demonstração de responsabilidade e vai votar a PEC que permite o retorno do auxílio emergencial. Não sabemos se será por quatro meses, se serão por seis meses, se será até o final do ano, mas já é um bom começo e depois vamos acompanhando os acontecimentos para ver a necessidade ou não de estender esse auxílio.